Nada dá certo, os filhos vão para mau caminho, as finanças vão por água abaixo, estresse, nervosismo e diversos outros aspectos horríveis para se viver. Você já vivenciou algum desses ou algo do gênero? Aguarda aí que nós vamos falar exatamente sobre isso e como isso funciona hoje. Mas antes de começar, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, dá um curtir porque isso ajuda muito. E compartilha também com seus amigos que com certeza poderá ajudar outras pessoas a mensagem que tem neste vídeo. Para que você possa entender, eu quero ilustrar com uma história. Aqui em casa havia um passarinho que ele fez um ninho no telhado de casa, na quina. E um dia eu estava trabalhando no meu escritório, minha esposa me chamou e falou, amor, vem cá ver. A hora que eu cheguei lá e me deparei, havia um passarinho caído no chão sem asas, nada, estava ali só aquele negócio rosado. Nós pegamos e colocamos um passarinho lá em cima novamente. Passou um tempo, a mesma coisa aconteceu. Ele estava ali no chão novamente, porém, desta vez com um pouco mais de pena, colocamos outra vez em cima do ninho. Outra vez eu estava deitado na rede conversando, nosso gato foi atrás da churrasqueira e começou um barulho. Uns gritos meio estranhos, a gente foi ver que o passarinho estava lá na boca do gato. Tocamos o gato, pegamos o passarinho, colocamos o ninho outra vez. Então nós fomos viajar, dois dias fora, no final de semana. Quando nós voltamos, o passarinho estava morto. Uma história triste, eu sei, não é algo que você gostaria de estar ouvindo. Porém, eu gostaria que você extraísse dessa lição a seguinte perspectiva. O ninho onde ele colocou, onde ele decidiu habitar, aquele campo psíquico, todas as estruturas ao redor não eram favoráveis. Tudo aquilo tendenciava, existia probabilidades disto ocorrer. E às vezes na nossa vida nós estamos em determinados momentos, onde as probabilidades que estão acontecendo ali é para nos levar para as dias ruins. As pessoas que estão perto de nós. O modo como estamos lidando com as situações. Como nós aprendemos a lidar com as situações. Diversos aspectos que nos rodeiam. Isto sim pode estar nos guiando para momentos infortunos da nossa vida. E se nós não detectarmos esses momentos, nós não conseguimos solucionar o problema. Às vezes pode ser uma mudança de casa, mudar de bairro, mudar de cidade. Às vezes pode ser uma mudança interna. Mudar hábitos, mudar pensamentos, mudar a forma de agir. A forma de se comunicar com as pessoas entre diversas outras perspectivas. Porém, é preciso encontrar a fonte, a origem que está resultando. Tudo, tudo, tudo que existe é resultado de algo. Se hoje na sua vida está resultando alguma coisa ruim, existe uma origem. A partir do momento que você detecta a origem, você pode sim conduzir a sua vida para dias melhores. E evitar que isto volte a se manifestar novamente na sua vida. Se você se interessou, você gostou desse assunto e quer saber mais ainda, em alguma parte vai ter um link para uma aula exclusiva minha, onde eu vou falar sobre essas leis secretas da natureza humana, que faz parte de um estudo que eu desenvolvo há mais de 10 anos. É só clicar lá e nos vemos do outro lado. Um abração!